Começa agora Rodrigo 45 Estou fazendo aqui uma viagem na minha infância, minhas raízes estão aqui. Hoje eu estou começando a minha campanha aqui onde eu nasci. Nas próximas semanas eu vou pedir para você abrir as portas da sua casa para que você me conheça mais. Vamos lá, ver o que eu passo aqui. Olhei para lá. Oi rapaz, e aí? Para começar, um cara que é a cara de São Paulo. Nosso convidado de hoje, Rodrigo Garcia, é o atual governador. Rodrigo, diz aí, quem é você? Eu sou o que o pessoal chama de paulista raiz. Cresci entre o campo e a cidade e agora eu sou o novo governador de São Paulo. É, mas nem tão novo assim, né Rodrigo? Pois é, apesar de eu ter 48 anos, eu digo que eu sou novo, mas eu não sou um novato. Estou vendo aqui que você já foi secretário de Estado da área econômica, de habitação, da área social e de governo. E já trabalhou com cinco governadores diferentes. Comecei a gastar sola de sapato muito cedo. E de todos os governadores que eu trabalhei, eu sempre procurei tirar o que há de melhor de cada um deles. Um cara que tem um nome em vários cantos do Estado, que conhece de obra, investimento e gestão. Depois de rodar tanto São Paulo, eu acho que eu conheço bem mesmo, é o coração dos paulistas. Ah, e estou vendo aqui, um cara coração e um baita paizão. É um cara coração, é um baita paizão. O Paulo Pedro gostou dessa parte, ó. Gostou, né? Eu, quando não estou trabalhando, eu sempre procuro ficar aqui na capital, lá da Lua e dos meus filhos. É, podemos dizer que você é um cara com um pé na tradição. Esse é o meu Fusca, 1969. Mas com a cabeça no futuro. Estou aqui nos meus 48 anos de idade para olhar para o futuro, para fazer mais, para inovar. Um paulista que briga pelo Estado. Sabe quanto vai para o Brasil, não? Os impostos arrecadados aqui, 750 bi. Quanto volta? 47. Essa é uma briga que a gente tem que comprar. Um paulista com realizações próprias. Conta para a gente, Rodrigo, alguns dos programas que você criou e ajudou a fazer. O Bom Prato, o Cresce Escola, o Vale Gás, o Bolsa do Povo, as ETECs e FATECs, as obras de habitação, o Poupa Tempo, as obras de estrada, as obras de metrô. O pessoal tem muita coisa nesses 20 anos. Um cara que não está aqui para defender um partido, um grupo ou uma família. Eu estou aqui para defender São Paulo dessa briga política que só atrasou o Brasil. Mas eu estou aqui mesmo, acima de tudo, porque eu amo São Paulo. Porque aqui as diferenças se somam. A gente não pergunta em quem você votou. Pergunta o que você está precisando, como a gente pode te ajudar. Olha, em tempos de tanta briga política, como é bom saber que em São Paulo a gente tem o Rodrigo, não é mesmo? Um cara calmo, pé no chão, mão na massa, que como ele mesmo diz... Eu não entrei na política para mudar a ideologia de ninguém. Eu respeito quem é de esquerda, quem é de direita, porque eu sou governador de todos. Eu nunca vi ideologia matar fome de ninguém, criar leito de hospital ou fazer estradas. Mas eu estou vendo ideologia atrapalhar a vida de muita gente. Por isso eu estou aqui, para manter as nossas conquistas, mudar o que for preciso e defender a independência dos paulistas. Sei que as coisas não estão perfeitas, com acertos e erros, mas dizendo que São Paulo é muito melhor hoje do que lá atrás. Rodrigo, e o que vem pela frente? Olha, vem muita coisa. E eu vou te adiantar algumas aqui. Vem o cartão Bom Prato, com 300 reais por mês, para colocar comida na mesa de quem mais precisa. Vem o dinheiro de volta. A população mais pobre não vai pagar imposto em São Paulo. Vem o Mediotec, para que todos os alunos do ensino médio de São Paulo possam ter o curso técnico. Vem o AME+, para que todos os AMEs do Estado possam fazer cirurgias e se tornarem um hospital dia. E junto com tudo isso, vem a minha experiência, a minha vontade de trabalhar para defender São Paulo, para manter o nosso Estado unido, independente e forte. Por isso eu te convido, dá um Google no meu nome, me acompanhe nas redes sociais. E se você gostar, bora trabalhar juntos? Esquerda ou direita, Rodrigo? Para frente sempre, pessoal. Muito obrigado. O grande dever do homem na Terra é servir o próximo. Não adianta você conquistar as coisas só para você, quando você vê alguém que está precisando de uma ajuda, né? O grande dever do homem na Terra é servir o próximo.